Eram necessários 49 votos para aprovar a proposta de emenda à Constituição. A PEC teve o apoio de 62 senadores. O texto acaba com as coligações partidárias em eleições proporcionais, aquelas que são eleitos vereadores e deputados. Os partidos só poderão se coligar nas eleições majoritárias para senador, prefeito, governador e presidente da República. Estaremos fortalecendo as legendas partidárias. Um partido que se propõe ser forte ideologicamente, tem programa e quer se afirmar, obviamente que ele, para cada eleição, montará a sua chapa de candidatos. O relatório do senador Waldir Raup destaca que as coligações incentivam o oportunismo eleitoral, em que partidos não se aproximam pela coerência da pauta política, e sim pelas vantagens do horário eleitoral gratuito. Muitos dirigentes esperam ansiosamente as eleições estaduais, a federal e também as municipais para poderem comercializar o seu produto, que é o quê? Que é um partido, que é o tempo que ele tem. O fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais também impede a transferência de votos do candidato de um determinado partido para eleger outro candidato. Isso não permite, futuramente, partidos menores estarem querendo discutir ou participar de um processo eleitivo, em que você não tenha realmente uma chapa completa para disputar.